Para que tanto Orgulho Se somos iguais Para que tanto orgulho Se somos iguais Para que separação Se somos irmãos Para que separação Se somos irmãos Para que tanto orgulho Se somos iguais Para que tanto orgulho Se somos iguais Para que separação Se somos irmãos Para que separação Se somos irmãos Para manchar a sociedade Música Duplico a Deus Em oração Para que proteja Para que proteja Esses irmãos Não precisa Não precisa briga Nem guerrilha Para vencer Somos pretos Na verdade Mas não soltamos Vida Para manchar a sociedade Música 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 Música